Olá pessoal, e aí tudo bem? Estou aqui novamente para apresentar para vocês mais esse produto, esse novo produto que eu trago para vocês, que é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do melão, tá bom? Então vamos lá na nossa videoaula de hoje, nossa videoaula tutorial, beleza? Antes de começarmos a falar sobre a cultura do melão, primeiro nós precisamos entender qual a forma de cultivo de melão. O plantio da cultura de melão pode ocorrer de três formas, tá? Ela pode ocorrer o plantio em suco, pode ocorrer o plantio em cova e pode ocorrer também o plantio do melão no sistema de murching, tá bom? Que é esse sistema aqui, ó. Então, sabendo disso, nós vamos iniciar agora a operação da nossa ferramenta, da nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do melão. Então vamos lá, tá? Bom, pois bem, vamos lá pessoal, então, para eu poder iniciar os meus trabalhos de determinação da quantidade de corretivos e fertilizantes para a cultura do melão, primeiro eu tenho que ter conhecimento de como está a minha condição no solo e para isso eu preciso ter dados de boletim de análise de solo. Primeiro passo que eu vou fazer para vocês é calcular a necessidade de calcário, beleza? Para isso eu vou trabalhar com dados da análise de solo. Primeira coisa que eu preciso, tá? É saber a CTC, capacidade de troca cationica do meu solo. Nesse caso, desse boletim de análise, a CTC desse solo está representada em centimol C por decímetro cúbico, beleza? E aqui no caso, CTC, capacidade de troca cationica, centimol C por decímetro cúbico, que está aqui em 4, tá? Aqui está representado pelas letras CTC, mas ela pode vir representado também pela letra T maiúsculo. E o sistema de medida aqui está em centimol C por decímetro cúbico, mas é muito comum algumas análises de solo, alguns boletins, virem representando o sistema de medida em milimol C por decímetro cúbico. Se isso acontecer, basta vocês dividirem por 10, o valor por 10, que vocês encontrarão a quantidade, o valor em centimol C por decímetro cúbico, tá bom? Beleza? Outro dado que eu preciso aqui no boletim de análise de solo, de análise de solo, para calcular a quantidade de calcário, é a saturação de base do solo, que nesse caso é representado pela letra V e está aqui também no sistema de medida em percentual, percentagem, beleza? Nesse caso aqui, a saturação de bases do meu solo está em 36%, tá bom? Então, vamos lá para a nossa planilha, opa, então eu já sei que minha CTC, capacidade de troca catiônica é 4%, coloca aqui 4%, a saturação desejada para a cultura do melão eu já tenho aqui, é fixa, 80%, tá? A saturação de base é a saturação da camada superficial do solo, que vem no boletim, no meu caso lá, como vocês viram, está em 36%, que é o meu V1, beleza? E agora, eu vou colocar aqui o PRNT do calcário. Essa informação do PRNT do calcário, ela pode vir tanto na nota fiscal, no caso para calcários adquiridos a granel, tá bom? Como pode vir também no rótulo do produto, caso o calcário venha em sacado, beleza? Então, vamos lá, vou colocar aqui, vamos supor que eu adquiri um calcário cujo PRNT é de 80%, coloca aqui, tá bom? Aqui, eu vou colocar a profundidade de incorporação que eu vou conseguir incorporar esse calcário no solo. Suponhamos o seguinte, suponhamos que previamente eu fiz um teste de campo e eu vou usar somente gradagem para incorporar esse calcário. Então, suponhamos que eu vá passar a grade e eu verifiquei que a profundidade que a grade incorpora esse calcário é algo aí em torno de 20 cm, já verificado anteriormente, antes de coletar a amostra de solo. Lembre-se que eu vou deixar aqui um cardzinho no canto superior desse vídeo, o card, sobre a nossa aula coleta de amostra de solo para que vocês possam assistir depois, tá bom? Que é muito importante para quem está começando aí na carreira, beleza? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui a profundidade de incorporação, vamos supor que vai ser de 20 cm, beleza? Aqui, pronto, aqui eu sei que eu vou ter que aplicar, tá vendo aí? 2,2 toneladas, 2,2 toneladas de calcário por metro ou por hectare. Então, a quantidade de calcário que eu vou precisar é 2,2 toneladas por hectare. A quantidade de calcário em grama por metro quadrado será de 220 gramas por metro quadrado, beleza? Vamos lá, meus amigos, continuando então, agora eu preciso calcular a minha necessidade de gesso. Olha só, a cultura do melão é uma cultura cujo sistema radicular é mais superficial e a gessagem é necessária para corrigir o teor de alumínio, neutralizar o alumínio na camada subsuperficial, ou seja, aquela camada abaixo de 20 ou 30 cm de profundidade, tá bom? Então, veja bem, mas eu sugiro que mesmo assim vocês façam a correção, a gessagem, tá beleza? Porque fazendo isso, vocês vão criar a condição, né, para que o sistema radicular do meloeiro possa acessar camadas mais profundas de solo e a partir daí possam absorver água naquela camada mais profunda e também nutrientes, tá bom? Mas, para que eu, né, verifique a necessidade de gesso, de gessagem, eu preciso, o solo precisa atender alguns requisitos. Por exemplo, tá? Somente fazer a aplicação de gesso quando o resultado da análise de solo na camada subsuperficial de 20 a 40 cm, apresentar os seguintes dados, cálcio abaixo de 0,5 cmol C por decimetro cúbico e ou alumínio acima de 0,5 cmol C por decimetro cúbico e ou saturação por alumínio acima de 20%, beleza? E ou saturação de bases V1, né, que é a saturação de bases do solo na camada subsuperficial abaixo de 35%, beleza? Vamos supor que no caso do meu boletim de análise de solo, o resultado apresentou um desses ou todos esses requisitos. Bom, para eu calcular a quantidade de gesso, então, eu preciso saber, né, o meu teor de argila na camada subsuperficial de solo. Suponhamos que eu fiz o boletim, né, que no meu boletim de análise de solo, informa que o teor de argila da camada subsuperficial, ou seja, abaixo de 20 ou 30 cm, seja de 180 gramas por quilo de solo. Aí eu coloco aqui, ó, 180. Olha só, detalhe, presta bem atenção. Alguns boletins de análise de solo vão apresentar o teor de argila em percentual. Se você quiser saber se teor de argila é em grama por quilo, basta multiplicar por 10, tá bom? Vamos lá, então. Então, eu coloquei aqui 180. Quando eu coloco aqui o valor da minha quantidade de argila por quilo de solo, em grama por quilo de solo, eu vou ter que, ó, automaticamente aparece aqui, ó, a quantidade de gesso em toneladas por hectare, no caso aqui 1,35. Quantidade de gesso em quilo por hectare, 1.350, óbvio. E a quantidade de gesso em grama por metro quadrado, 135 gramas por metro quadrado. Beleza? Vamos lá, então. Continuando. Pessoal, pessoal, um detalhezinho antes de vocês fazendo a correção de gesso. Olha, aqui no Nordeste, por exemplo, a cultura do melão, por exemplo, geralmente é cultivado nos meses secos do ano, fora do período chuvoso, principalmente pelo motivo de que nessa época há uma imensa ocorrência, né, de pragas e doenças, tá bom? Então, veja bem. O ideal é você aplicar o calcário, incorporar o calcário, esperar passar umas duas ou três chuvas e somente após 90 dias vocês fazerem a aplicação do gesso, tá bom? Aí vocês fazem a aplicação do gesso, aí então não há necessidade de você fazer a incorporação do gesso. Uma dica para quem cultiva melão no Nordeste, principalmente aqui na região do Sudoeste da Bahia, ou aí no Norte da Bahia também, pode ser, é que você faça a correção com calcário no seu solo, ali nos meses de Outubro, Novembro, Dezembro, beleza? A partir daí você faz a aplicação do calcário, incorpora com a grade, beleza? Nesse período vai ocorrer algumas chuvas, o calcário vai reagir com o solo. Aí vamos supor que lá no mês de Março, por aí, Fevereiro, Março, você vai resolver plantar o seu melão, tá bom? Você vai plantar o melão, aí então você passa novamente a grade para incorporar algum mato que cresceu, aí durante esse período, e então você faz a aplicação de gesso na quantidade recomendada. Lembrando que o gesso não há necessidade de incorporar, beleza? Mas olha só, um outro detalhe, viu? Por que a gente faz isso? Eu tenho que explicar o seguinte, que o calcário, ele tem duas funções, neutralizar o alumínio trivalente na camada superficial, corrigir o pH do solo e também segurar ali na superfície os nutrientes que estão ali e que também serão aplicados na adubação, certo? Já o gesso, ele tem o papel de corrigir o alumínio na camada subsuperficial, alterar o pH e aumentar a saturação de bases, certo? Só que o gesso, ele tem uma característica, ele carrega também nutrientes da camada superficial para a camada subsuperficial. Se eu aplico o gesso antes do calcário reagir, eu vou estar levando aqueles nutrientes que já estão no solo para a camada subsuperficial, o que vai alterar os dados hipotéticos da minha leitura do boletim de análise de solo, tá bom? Preste bem atenção nesse detalhe, então tá aí uma explicação rápida para vocês. Bom pessoal, vamos lá, continuando, aqui então vou colocar o meu espaçamento entre ruas. Vamos supor então, que eu vou trabalhar com 2 metros entre ruas, coloco aqui 2, e que eu também vou trabalhar com 50 centímetros entre plantas, aí eu coloco aqui, ó, em metros 0,5, beleza? Aqui aparece o que? Aparece a minha quantidade de plantas por hectare, beleza? E vamos supor que eu vá plantar 2 hectares de melão, coloco aqui 2, tá bom? E aqui aparece a minha quantidade de plantas para o total de 2 hectares, que são 20 mil plantas, beleza? Vamos lá, continuando. Aí aqui diz o seguinte, plantio, adubação orgânica, aplicar 30 metros cúbicos de esterco de gado curtido ou 5 a 10 metros cúbicos de esterco de frango. Então vamos supor o seguinte, que eu faça a opção para aplicar esterco de gado, então aqui eu coloco, ó, 30 metros cúbicos, beleza? Automaticamente, aqui eu já sei que vou ter que aplicar 2,4 litros de esterco de gado por planta, beleza? Ali dentro do suco ou ali no camaleão, né? Ali em volta daquele meio metro onde vai ficar a planta e a quantidade total de 60 metros cúbicos. Entenderam aí? Bom pessoal, voltando, na verdade eu tive que fazer uma correçãozinha aqui na planilha. Na verdade, quando eu coloco aqui quantidade 30 metros cúbicos ou 30 metros cúbicos de esterco de gado por hectare, automaticamente é que apareceu, né? 63 litros de esterco por planta ou 60 metros cúbicos de esterco para os 2 hectares, beleza? Detalhezinho, gente, olha só. O ideal é o esterco de gado você fazer a aplicação em área total, tá bom? Ou você também pode incorporar, ou você pode aplicar metade do esterco em área total e a outra metade diretamente disponibilizar aí para a planta, tá beleza? Vamos lá, continuando então. Aqui diz o seguinte, que eu devo aplicar 40 quilos de nitrogênio por hectare. Então vamos supor o seguinte, que eu vou usar como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, ó, com a quantidade de N em quilo por hectare, 40. Aqui eu já sei a quantidade de ureia, tá vendo aqui, em grama por planta no plantio, e a quantidade de ureia em quilo por hectare, e a quantidade de ureia para os 2 hectares, beleza? Então aqui vocês viram, né? Quantidade de ureia em grama por planta, quantidade em quilo por hectare, e a quantidade para os 2 hectares. Continuando, vamos lá. Aqui diz o seguinte, minha recomendação de P2O5 de fósforo, vamos lá. Aqui diz o seguinte, que caso a minha disponibilidade de fósforo no solo seja baixa, eu tenho que aplicar 240 quilos de P2O5 por hectare. Se for média, eu tenho que aplicar 200 quilos de P2O5 por hectare. Se for boa, eu tenho que aplicar 160 quilos de P2O5 por hectare. Se for muito boa, eu tenho que aplicar 120 quilos de P2O5 por hectare. Então, vamos dar uma olhadinha para ver como é que está a minha quantidade de fósforo no solo? Vamos lá então para a nossa análise. Aqui diz o seguinte, que a minha quantidade de fósforo no solo, aqui no boletim, informa que está miligrama por decímetro cúbico. Aqui informa que a minha quantidade de fósforo no solo é de 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Tá beleza? Mas, como o fósforo geralmente, quando eu peço na análise, eu peço no sistema Mélix, para determinar para a cultura do melão, é preciso que eu saiba também o meu teor de argila no solo. Então, aqui eu tenho, ó, meu teor de argila no solo está em 16%, tá vendo? Isso em percentual. Meu teor de argila no solo está em 16% e o meu fósforo em 8,5 miligrama por decímetro cúbico. Voltando à planilha, eu vou aqui no rodapé, ó, na parte de I ponto agronômica, que quer dizer interpretação agronômica. Então, eu venho aqui, ó, classes de interpretação da disponibilidade de fósforo de acordo com o teor de argila no solo ou do valor do fósforo remanescente e para potássio. Bom, eu vou trabalhar com o teor de argila no solo. Bom, a minha argila no solo está em 16%, então eu estou nessa faixa aqui, ó, entre 15 e 35, beleza? Marquei o meu fósforo está em 8,5 miligrama por decímetro cúbico, então está nessa faixa, ó, entre 6,7 e 12. Aí eu cruzo aqui, ó, opa, perdão, aqui e faço isso. Então, eu sei o quê? Que a classificação do meu fósforo no solo é baixa, tá bom? Vamos lá, então, voltando à nossa planilha. Opa, aquela parte, vai lá. Então, está aqui, ó, então, já que a minha interpretação, a minha classe de disponibilidade de fósforo no solo é baixa, Aqui, recomenda que eu aplique 240 quilos de P2O5 por hectare. Vamos aqui agora escolher uma fonte de fósforo de P2O5. Vamos trabalhar com o superfosforo simples. Coloca aqui, ó, 240. Beleza? Automaticamente, aqui já aparece a quantidade de super simples que eu vou aplicar por planta, 150 gramas. A quantidade de super simples por hectare, 1.500 quilos. E a quantidade de superfosfato simples para os 2 hectares, 3.000 quilos. Beleza? Sugestão. Como vocês viram, vocês podem aplicar ali, né, no camalhão, né, e incorporar ali. Se você vai fazer o plantinho em canteiro, utilizando o murchin, depois para cobrir, é interessante que você aplique o fósforo na linha de cultivo e coloque o encanteirador para vir trabalhando, para vir incorporando com o solo junto com o adubo orgânico. Beleza? Se for o plantinho em suco, que você faça aplicação ao longo do suco. Beleza? E aí, você fazendo essa aplicação ao longo do suco, que vai dar aí, como nós utilizamos 50 centímetros entre plantas, vai dar aí algo em torno de 300 gramas para cada metro linear, ou 150 gramas para cada meio metro linear, se for o plantinho em suco ou no canteiro, para depois colocar o murchin. Beleza? Então, você coloca aí 300 gramas para cada metro linear, ou 150 gramas para meio metro linear, que é o espaçamento entre plantas, 50 centímetros. E, então, você coloque, incorpore com inchada, ou até mesmo no momento de levantar o canteiro, de levantar o solo. Beleza? Lembrando o seguinte, o superfosfato simples, ele contém cálcio. Quando eu uso o superfosfato simples como fonte de fósforo, automaticamente eu já estou jogando 270 quilos por hectare de cálcio. Como o superfosfato simples também contém enxofre, automaticamente eu já estou jogando 150 quilos de enxofre por hectare. Beleza? Vamos lá, continuando com o nosso planejamento de adubação. Vamos verificar agora a necessidade de aplicação de potássio no plantio. Olha só, a literatura me recomenda o seguinte, recomenda que caso a minha disponibilidade de potássio no solo esteja baixa, eu tenho que aplicar 30 quilos por hectare de K2O. Se tiver média, eu tenho que aplicar 25 quilos por hectare de K2O. Se tiver boa a disponibilidade no solo, eu tenho que aplicar 20 quilos por hectare de K2O. Se tiver muito boa, então aplico somente 10 quilos de K2O por hectare. Beleza? Então vamos ver na análise de solo como está o meu nível de potássio. Está aqui, potássio K. Está aqui, olha. Então acontece o seguinte, o meu potássio está aqui em miligrama por decímetro cúbico. E diz que o meu teor de potássio nesse solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Então vamos ver a interpretação agronômica. Está aqui. Olha só, aqui eu tenho a representação do potássio tanto para miligrama por decímetro cúbico, como também para centimol C por decímetro cúbico, tá bom? Então eu cruzo aqui, olha. O meu nível de potássio no solo está em 19,1 miligrama por decímetro cúbico. Então está aqui na faixa entre 16 e 40. Aí eu vou cruzar aqui, olha. Cruzei. Então eu sei o quê? Que a minha interpretação do potássio disponível no solo é baixa. A minha classificação é baixa. Então eu volto lá. Se a minha classificação de potássio no solo é baixa, então aqui está recomendando que eu aplique 30 quilos de K2O por hectare. Então eu vou aqui, olha. Suponhamos que eu use como fonte de potássio o cloreto de potássio. Então eu coloco aqui, olha. 30, beleza? Automaticamente eu tenho aqui a quantidade de cloreto de potássio em grama por planta, 5,2. A quantidade de cloreto de potássio em K2O por hectare, 51,72. E a quantidade de cloreto de potássio para os 2 hectares, 103 quilos de cloreto de potássio para os 2 hectares. Beleza? Então está aí, visto direitinho para vocês. Observação. Todo nitrogênio, fósforo e potássio do plantio pode ser aplicado juntamente com a adubação orgânica a lanço em área total ou por via de fértil irrigação antes do plantio. Se for utilizado superfosfato simples como fonte de fósforo, pode aplicar preferencialmente a lanço na linha de plantio. Olha só gente, lembrando que essa aplicação em área total é na linha de plantio ou ali na linha de plantio e depois incorporar quando você vai fazer o levantamento e o encanteiramento do solo para a utilização do murchin. Vamos lá, calcular agora a nossa adubação de cobertura. Seguindo o jogo, vamos então. Então pessoal, a literatura diz o seguinte, que eu tenho que aplicar na cobertura 130 quilos de nitrogênio por hectare. Vamos então novamente, suponhamos que eu utilizei como fonte de nitrogênio a ureia. Então eu coloco aqui, 130 quilos de nitrogênio. Beleza? Automaticamente eu já sei aqui que vou ter que aplicar 29,5 gramas de ureia por planta. Aqui já aparece a quantidade de ureia em quilo por hectare, 295,45. E aqui a quantidade de ureia para os 2 hectares, 590,91 quilos. Beleza? Aqui diz o seguinte, me passa as informações para a necessidade de potássio. Bom, como eu sei que a classificação do meu potássio no solo é baixa, então aqui já diz logo que eu tenho que aplicar a quantidade de K2O que eu tenho que aplicar por hectare. No caso aqui, 270 quilos de K2O por hectare. Suponhamos então que eu vou utilizar novamente como fonte de cloreto de potássio. Aliás, vou mudar um pouquinho. Eu vou usar como fonte de K2O o nitrato de potássio. Então eu coloco aqui, 270. Beleza? Aqui vocês já tem a quantidade de nitrato de potássio que eu tenho que jogar em grama por planta. Aqui a quantidade de nitrato de potássio que eu tenho que jogar em K2O por hectare. E aqui a quantidade de nitrato de potássio, vou marcar aqui para vocês, que eu tenho que aplicar para os 2 hectares. Olha só, o nitrato de potássio contém 13% de N, de nitrogênio. Então o que acontece? Quando eu uso nitrato de potássio como fonte de K2O, ou seja, de potássio, automaticamente eu sei que eu estou jogando 79,8 quilos, praticamente 80 quilos de nitrogênio junto com a minha fonte de potássio. Então eu posso fazer o que? Eu posso simplesmente abater aqui, na minha necessidade de N aqui. Se eu estou aplicando, se junto com a fonte de potássio eu já estou aplicando praticamente 80 quilos de N, então eu venho aqui, 130, opa, cadê, 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 passei, 130 menos 80, dá quanto? 50. Reduzo aqui, ó, para 50, senão eu causo desequilíbrio. Vou estar aplicando N demais. Coloco 50, aqui eu já sei a quantidade em grama por cova de ureia, aqui eu já sei a quantidade de ureia em quilo por hectare, e a quantidade de ureia para os 2 hectares. Reduziu bastante, beleza? Promovei aí economicidade, tá bom? Vamos lá, continuando. Bom, aqui agora eu vou colocar uma informação muito importante. Então, agora eu vou informar, se eu tenho fertirrigação, eu vou adotar uma postura. Se eu não tenho fertirrigação, eu vou adotar outra situação. Vamos supor que, no meu caso, eu não tenho um sistema de fertirrigação. Então, se eu tenho lá em cima 2 hectares, então eu coloco aqui, ó, 2. Aqui, então, eu sei a quantidade de fonte de nitrogênio, no caso a ureia, que eu vou ter que aplicar aos 10 dias após a emergência ou após o transplantio. A quantidade de ureia, de fonte de nitrogênio, no caso que eu usei a ureia, que eu vou aplicar após os 20 dias de emergência, né, da planta. Olha só, 20 dias após a emergência, isso se você plantar diretamente, se você for fazer a semeadura usando semente, ou 20 dias após o transplantio, após o plantio, se você for usar a muda, né, para plantar a sua lavoura, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a quantidade após 30 dias, né, a quantidade após 40 de fonte de nitrogênio, a quantidade após 50 dias de emergência e a quantidade após 60 dias de emergência. Gente, lembrando que aqui eu escolhi lá em cima a fonte de nitrogênio, escolhi a ureia como fonte de nitrogênio, beleza? E aqui a quantidade de ureia. Se você tivesse escolhido o sulfato de amônio como fonte de N, você também apareceria aqui as quantidades de sulfato de amônio. Por isso que o nome diz fonte de nitrogênio. É a fonte de N que você escolheu como seu fertilizante, tá bom? Vamos lá. E aqui aparece a quantidade, né, da fonte de potássio. Como eu escolhi como fonte de potássio o nitrato de potássio, tá? Então, aqui aparece a quantidade de nitrato de potássio aos 10 dias, a quantidade aos 20, após o plantio ou emergência, aos 30, aos 40, aos 50 e aos 60, beleza? A quantidade em quilo, tá bom? Para a área total, que está aqui, que é os 2 hectares. Mas, Adão, olha só, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho um sistema de fértil e irrigação em minha área dividida em setores. Simples. Então, aqui você vai colocar o tamanho de cada setor. Vamos supor que, no meu caso, o tamanho de cada setor é meio hectare. Então, eu coloco 0,5, tá bom? Aí, voa lá. Vou colocar menor, vou colocar 0,25 hectare, ou seja, 2.500 metros quadrados. 0,25 hectare. Ou seja, 1 quarto de hectare, o tamanho de cada setor é meio. Aqui, eu tenho a quantidade de fonte de nitrogênio aos 10 dias, a quantidade de fonte de N aos 20, a quantidade de fonte de N aos 30, a quantidade aos 40, a quantidade aos 50 e a quantidade aos 60 dias. Do mesmo jeito, a quantidade de fonte de K2O, né? De potássio aos 10 dias, a quantidade aos 20, a quantidade aos 30, a quantidade de fonte de potássio aos 40 dias, a quantidade aos 50 dias e a quantidade aos 60 dias, tá bom? Vamos lá, então. Continuando. Pessoal, quanto à minha adubação com micronutrientes, eu tenho essa dica aqui. Ah, sim, eu tenho essa dica aqui, ó. Para que vocês possam seguir, tá? Quando o pH do solo estiver acima de 7, deve-se usar o sulfato de amônio em vez de ureia, porque nesses solos, a possibilidade de perdas de nitrogênio por volatilização da ureia são maiores do que as do sulfato de amônio. Recomenda-se usar as combinações sulfato de amônio e superfosfato triplo, ou ureia e superfosfato simples, para garantir também o fornecimento de enxofre às plantas. Para o potássio, é aconselhável o uso alternado do cloreto de potássio, do cloreto com sulfato de potássio entre os cultivos, tá? Gente, presta atenção. Não é entre as adubações, é entre os cultivos. Vamos supor, esse ano você usou sulfato de potássio como fonte de potássio. Na próxima safra, o ano que vem, você utiliza o cloreto de potássio, beleza? Então vamos lá, continuando. Então, essa alternância é necessária porque o excesso de cloreto no solo aumenta a condutividade elétrica, podendo ocasionar redução de produtividade. No entanto, o meloeiro apresenta variação quanto a tolerância à salinidade entre cultivares, condições ambientais e de manejo. Em solos com baixa capacidade de infiltração, que tenham recebido adubação com sulfato de amônio em doses elevadas, é comum ocorrer deficiência de molibdênio, conforme você vê aqui, o sintoma de deficiência aqui nessa figura. Deficiência de molibdênio, provocando amarelecimento nas folhas, provocando amarelecimento nas folhas das plantas do melão, que pode reduzir drasticamente o crescimento vegetativo e a produtividade de frutos. A correção dessa deficiência pode ser feita com a aplicação foliar de molibdato de sódio a 0,05%, ou seja, 10 gramas de mobilidato de sódio diluído em 20 litros de água, assim que surjam os primeiros sintomas. Com duas a três pulverizações a intervalos semanais, normalmente os sintomas desaparecem. Em áreas com solo nessas condições, é preferível iniciar as pulverizações na primeira semana após a germinação, como medida preventiva. Bem, gente, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do melão. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado, certo? E caso vocês queiram adquirir esse produto na nossa mão, é só entrar em contato aqui, pelo nosso telefone 779-9189-1849, que eu estarei aguardando a sua ligação. E aproveite que durante esses meses aí estamos com uma promoção muito boa para vocês, tá bom? Então é isso, essa é a nossa planilha de cálculo de adubação para a cultura do melão. Espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o nosso próximo produto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau, fui!